RDP3, que é a representação digital de projetos interiores, é focado na parte de modelagem. Então, quando a gente fala de modelagem, são os programas em 3D para a gente fazer a maquete eletrônica. No mercado existem vários programas, mas a gente vai trabalhar na disciplina, a gente vai trabalhar com o SketchUp. A gente vai trabalhar com o SketchUp, porque é o programa mais usado aí no mercado. Eu vou mostrar para vocês aqui, compartilhar na tela, eu vou mostrar aqui para vocês a emenda do curso, da disciplina, mais uma questão de formalização, tá bom? Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui a tela. Beleza, então, vamos lá. Deixa eu me mudar aqui e tal. Vamos lá. Não vou perder muito tempo não, só para vocês entenderem. Então, aqui é o plano do curso, RDP3. Então, como vocês já sabem, o centro trabalha com 3 eixos, competência, habilidade e base tecnológica. Então, competência e habilidade é a vocação que vocês têm para, que vocês adquirem a partir das bases tecnológicas. Base tecnológica nada mais é do que o assunto, do que o professor vai passar e ensinar para os alunos. Então, aqui a gente tem basicamente 10 aulas, 10 assuntos. Então, ele fala aqui, conceito de maquete eletrônica, no caso aqui é o Tocad, Promove ou SketchUp. 2. Apresentação de perspectiva, desenho 3D em 2 dimensões, criação de sólidos geométricos, que a gente chama de sólidos primitivos, fazer cone, cilindro, paralelepípedo, etc. Criação de edição de sólidos, que nem no AutoCAD, mover, girar, rotacionar. Modelagem, unir, separar, cortar. Visualização, esses pontos de fuga, até 3 pontos, vista panorâmica, isométrica. O item 7, embora esteja aqui, é a renderização, a famosa renderização. A renderização, para quem não sabe, é você pegar um modelo e transformar esse modelo em uma imagem estática de altíssima resolução, que chama de fotorealismo. Só que, para fazer isso, existem programas específicos, como o Overway, o Lumion, que são programas que a escola não tem a licença. Então, a gente só dá uma pincelada. Existem programas que fazem essa renderização de forma mais simplificada. O resultado não é tão bom, mas atende para a proposta do curso. E aí, também tem a parte de aplicação de texturas e luzes e a montagem da prancha, que seria a apresentação, você colocar no layout. Então, a disciplina é uma noite inteira, só que a gente vai ter aula de terça, desculpa, quarta e sexta-feira. Não vai ser seguido. Então, eu ainda nem vi se a turma A ou a turma B, mas vai ser dividido as turmas. A disciplina, ela tem a carga horária de 50 horas a aula. E a minha disciplina vai ser a D, esse semestre. Não vai ser presencial. Ok? Vamos lá, então. Vocês têm alguma pergunta para fazer? Tranquilo, por enquanto. Então, eu entendi muito a parte que você falou da aula que vai ser dividida. Isso eu me entendi muito bem. Então, pelo horário, pelo calendário que a Luciana me passou, a coordenadora, eu vou dar essa disciplina quarta-feira, hoje e sexta. Então, provavelmente, a primeira turma A, turma B fica aqui comigo e na sexta-feira a outra turma. Eu ainda não sei exatamente qual turma é. Até porque vocês também... Eu não sei se vocês já tiveram acesso ao horário, ainda não vi o horário, só sei que eu vou dar aula quarta e sexta. Eu sei que no segundo modo, depois do intervalo, eu dou aula para o segundo. Então, eu sei que eu dou aula para o segundo. Então, quarta-feira eu dou aula para vocês em terceiro. Eu não sei se ainda é o grupo A ou o grupo B. E outra coisa também, vamos começar então, recapitular. Eu tenho algumas novidades para vocês, que eu acho que talvez seja interessante. Vamos lá, então. Então, eu também tenho que ver, porque eu não sei se teve divisão de turma. Eu não sei exatamente quantos alunos tem na turma de vocês. Se a turma não tem 41, menos que 30, acho que não divide a turma. Eu não me lembro. Tem 39, se não me engano, e está dividido sim a turma. Ah, então é isso mesmo. Então, é uma turma hoje, um grupo hoje e outro grupo na sexta. Então, está dividido mesmo. Eu estou tentando conseguir a lista para saber direito quem está aonde, né? E aí fazer as trocas de turma, né? Que ele está precisando. Porque, se não, vai ficar muito complicado com os professores do centro. Entendi. Então, qual que é a minha proposta, né? Vocês já sabem que a gente tem que, os professores do centro, tem que fazer quatro avaliações, pelo menos quatro avaliações na disciplina, né? Duas por bimestre. Então, o que eu vou fazer? Para ajudar vocês, eu vou ceder a minha disciplina para vocês fazerem a maquete do TCC de vocês. Eu ainda não sei qual que é a proposta, né? Se é... Eu não sei qual que é a proposta do TCC de vocês. Se vai ser... Vem semestre que é isso que tem o TCC. E aí, pessoal, o Luciano está me enganando. É só um momento, não só. E aí, pessoal. Bem, voltando aqui, pessoal. O Luciano vai me ligar daqui a pouco, eu já tive as dúvidas com ela. Então, tá. Eu não sei qual que vai ser a proposta de vocês, né? Tem semestre que é spa, tem semestre que é home working, tem semestre que é loja. Ainda... Cada semestre as pessoas... É, nesse semestre a gente está continuando container. Container, né? Mas é container comercial ou residencial? É, cada grupo vai fazer um segmento. Ah, tá. Fazer um segmento, mas... É, livre escolha. É comercial. Tá, e o container já tem medida? É um retângulo de quanto? Quanto por quanto? Ou ainda não tem? Não está definido, mas é de... Acho que o pessoal vai usar o marítimo, não é isso? É no máximo... Acho que cento e... Ah, agora eu não lembro. Quanto que é a ajuda que sabe? O máximo é cento e trinta metros, alguma coisa assim. Tá. Não é uma planta fixa, né? Que vocês têm a planta e vocês montam um layout, né? Cada um pode fazer o formato que quiser. Não, é... Cada grupo vai escolher. Tá. Não é porque tem alguns semestres que os professores fazem. Eles dão uma planta, sei lá, um apartamento fixo. Aí vocês não podem mexer nas paredes externas, vocês têm que trabalhar, projetar em cima do ambiente, né? Acho que no caso de vocês, o container pode ter a geometria que vocês quiserem, né? Pode ser retângulo, pode ser... É, livre escolha. Não, beleza. Então, eu já tenho uma ideia. É até bom porque a gente já tem uma ideia do que vai fazer. Então, quando eu pego essa disciplina, né? O que eu costumo fazer? Eu faço o seguinte. O primeiro bimestre, eu dou os conceitos. Então, eu pego um exemplo meu, uma apartamento... Geralmente, eu pego uma kitnet. Eu pego a kitnet, ensino tudo o que tem que ensinar no primeiro bimestre. Dependendo do rendimento da turma, até antes, aí eu já libero vocês para trabalhar nas minhas aulas no TCC. Aí vocês só ficam comigo trabalhando com o TCC. Que aí fica mais fácil. Se eles ganham tempo, também vão tirando as dúvidas, tá? Beleza? Então, essa aula eu vou apresentar para vocês os programas, explicar e também algumas novidades que tem no CAD. Eu acho que vai poder ajudar bastante vocês, tá? Mas nessa aula a gente não vai trabalhar com nada ainda. Nessa aula é só a apresentação mesmo, tá bom? Então, como é que funciona a minha avaliação? Duas avaliações eu vou avaliar a maquete de vocês, né? Em duas etapas. E as outras duas avaliações eu vou fazer uma prova de alternativa. Dez questões, né? De múltiplas escolhas, tá? Só para saber se vocês... Ou entregar a kitnet. Eu vou definir. Depois a gente decide isso mais para frente, tá? Então, o que eu queria mostrar para vocês de novo é isso, ó. Eu não sei se vocês conhecem... Acho que todo mundo já conhece no canal, né? Isso não é novidade para ninguém. Mas, recentemente eu postei um vídeo no YouTube. Deixa eu só entrar aqui no meu canal. Aqui, ó. Eu postei um vídeo que é chamado de... Cadê, cadê? Aqui, ó. AutoCAD Web. Tá? Então, quando você estiver no tempinho, vocês... Vem... Por quê? Porque a Autodesk, ela liberou... Ela criou uma versão do AutoCAD online. AutoCAD Web. E ele é gratuito, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui um pouco. Então, ficou muito bacana. Por quê? Porque agora não precisa ter o AutoCAD instalado. Só com a internet vocês conseguem desenhar, tá? Então, o AutoCAD, você vem aqui no Google. Eu quero sair dele, ó. Você edita aqui, ó. AutoCAD Web. Tá? AutoCAD Web. Aí, vocês vêm aqui, ó. No segundo link, aqui, ó. Web.autocad.com. Clica aqui, tá? Aí, você tem que ter uma conta, né? Na Autodesk. É aquela mesma conta do estudante. Se você não tiver, você precisa criar uma conta que é gratuita, tá? Você faz o login. Aí, aqui, ó. Você vai ter essa opção aqui, ó. Tá vendo? Eu já tenho alguns desenhos. Eu vou clicar aqui em Novo Desenho, tá? Novo Desenho. Aí, eu dou um nome aqui, né? Por exemplo, é... Teste 2. Eu já tenho um arquivo lá criado. A unidade de medida metro, tá? Metro. Abre. Olha aqui que legal, pessoal. Tá vendo aqui, ó? É bem a cara do AutoCAD mesmo. Tá vendo? Você tem aqui, ó. As ferramentas de... Você tem a área de desenho aqui, tá? Aqui embaixo, você tem a barra de comando. E aqui do lado esquerdo, a gente tem os botões, tá? Então, olha que interessante. Inclusive, a gente também pode configurar o idioma, né? Eu gosto de trabalhar com AutoCAD em inglês. Então, você vem aqui, ó. Na engrenagem. Configurações. Clica aqui, ó. Você pode vir aqui em Preferências. Tá vendo aqui, ó. Idioma. Ó. Vou colocar em inglês. Eu prefiro trabalhar em inglês. Aí, fala. A alteração do idioma será feita na próxima vez que você atualizar ou reiniciar a... Aplicativo. Então, eu dou concluído. Eu aperto o F5. Tá? Ó. Vou dar o clito aqui no botão pra... Ó. Close. Ó. Eu vou abrir esse teste aqui, ó. Ó. O arquivo já tá em inglês. Tá vendo? Por quê? Porque aí eu consigo digitar os comandos. Tá? Olha que legal. É bem... É bem... É bem parecido com a AutoCAD do computador, né? O que você faz? Pra você selecionar, você tem que clicar e segurar, né? Ó. Deleta. Tá vendo? É bem parecido. E o mais legal é que os comandos funcionam. Tá vendo aqui, ó. O line, né? Então, pra quem tá comandos trabalhar com o teclado, ó. Não tem problema nenhum. Ó. F8, né? Pra desenhar reto. Tá vendo aqui, ó. Olha que legal. O F3, que é o Osnap, né? Lembra do Osnap? Pra pegar os pontos, ó. Ele desliga. Tá vendo? Então, ele é bem parecido. Tá? É... Então, essa aqui é uma opção bem interessante, que é o AutoCAD Web. Tá? Então, vamos fazer um exemplo aqui, ó. Vamos pegar aqui, por exemplo, o Layer. Vamos criar aqui um Layer. Tá vendo aqui, ó. Já tem o Layer Alvenaria, Death Point, né? Então, eu vou selecionar o Layer Alvenaria. Vou pegar aqui o retângulo. Tá? Eu vou clicar aqui, ó. Vou clicar aqui em Dimension. Aqui, ó. Dimension. Então, vamos supor que eu tenha um retângulo de 10 metros. E de altura por 12 metros. 120, né? Que seria o limite aí do container. Tá? Vou colocar aqui. Ó. REC. Arroba. Acho que eu vou tentar aqui o 10, 2,2. Bem. Não funciona. Ficografia. Vou desenhar com a poliline mesmo. Acho que o outro. 10. Boa. Vamos imaginar que o container tem uma espessura aí, offset, ó. Tô dando offset, ó. De 5 centímetros, né? Uma chapa metálica de 5 centímetros. 5 centímetros. E aí, você vai, a gente vai desenhando, né? E aí, você vai, a gente vai desenhando, né? E aí, você vai desenhando, né? Eu não vou desenhando a obviously, tá? É verdade. Mas, assim, a gente vai desenhar o desenho aqui. E aí, você vai fazer fazer o desenho aqui em cima. E aí, você vai, a gente vai ver um desenho aqui. A gente vai ver aqui. E aí, você vai passar o desenho de desenho aqui, tá? E aí, a gente vai, a gente vai ver aqui. do arquivo DWG, aí eu consigo abrir no computador, na autocagem do computador, tá? Às vezes ele dá uns probleminhas, não consegue salvar, tá? Mas aqui, imagina o seguinte, vou vir aqui na autocagem, você pode fazer o upload também, aqui o upload, vou abrir um desenho meu aqui de qualquer, tá? Ah não, eu fiz o upload do PDF, pode ser do autocagem. Ó, tá fazendo o upload, é o upload ao contrário do download. Aí eu clico aqui, ele abre, tem algumas etapas aqui, mas lembra aquela biblioteca de blocos? Olha que legal, ele abre normalmente no Autocagem Web, tá? Então dá pra gente trabalhar também, aqui tem os veias, né? Também dá pra fazer as hachuras, né? Eu não sei se tem hachura, é ainda, hachura não tem ainda. Ah, hachura, deixa eu ver. Ah, não tem. Aqui, ó. É que tem sim. Tem as hachuras aqui, ó. Até hachura tem, então é um recurso um pouco mais pesado, né? Então, ele, ó, mas tem a opção de hachura, tá? Ó, também tem. Então dá pra vocês trabalharem tranquilamente aí com os arquivos. Você quer fazer o download, né? Você pode vir aqui, ó, no Autodesk. Ele quer perguntar se quer descarte, né? Aí aqui, ó, o desenho, se você selecionar ele, você pode fazer aqui o download. Então aqui vai ter uma lista na sua conta de vários desenhos. Você faz o download. Ó, ele faz o download e você consegue abrir normalmente no computador, tá? Vou abrir aqui, ó, só pra vocês verem. Vamos lá, mensagem. Vamos lá, mensagem. Então, ele vai abrir aqui, ó, tem aqui no meu computador, o AutoCAD de 2019, tá? Então, acho que ajuda bastante aí pra quem não tem o AutoCAD instalado, né? Eu reparo muito que o pessoal tem muita dificuldade pra instalar o programa, né? Aí acaba instalando a versão de teste, dura um mês só, depois não consegue abrir, tá? Então, não tem esse problema. Pode usar o AutoCAD de web, é gratuito. Não sei quanto tempo vai ficar gratuito, mas por enquanto tá de graça. Então, vamos aproveitar enquanto a gente pode, né? Porque, não sei, dá uma doida aí na Autodesk, ela resolve cobrar pelo serviço, né? Então, a gente aproveita aí e vai usando enquanto pode, tá? Então, tá. Beleza? Tudo bem? Vocês têm alguma dúvida em relação aí ao AutoCAD web? Como eu falei, né? Ele é um pouquinho diferente, tem que se acostumar, mas um dia aí de trabalho, algumas horinhas, você já se acostuma, tá? É um pouquinho travado, mas dá pra trabalhar, tá bom? Beleza, pessoal? Vocês têm alguma dúvida aí? Posso continuar? Estão muito quietos, pessoal. Tá ok, professor. Pode continuar. Tá? Beleza. Vamos lá. Então, deixa eu apresentar pra vocês... Eu acabei de... Oi? Fala alguma coisa ou não? Ok, vou continuar, então. É... O SketchUp, né? Então, como é que funciona? O SketchUp... Deixa eu fechar aqui. Como é que funciona o SketchUp, pessoal? O SketchUp... O pessoal se confunde um pouco, por quê? Porque o SketchUp, ele tem duas versões. Ele tem a versão computador e a versão web, tá? Então, a versão web é a versão gratuita. Essa daqui, ó. O SketchUp 3, tá? Ó. Que é a versão pra... Que você trabalha na internet, tá bom? Pra quem não sabe, a SketchUp é da Trimble, tá? Quem criou o SketchUp foi o Google, lá em 2006. Na verdade, foi uma empresinha. Uma startup criou. Aí a Google comprou, dessa empresinha, startup. E aí ficou aí uns 13 anos, quase 10 anos na mão da Microsoft, da Google. Aí a Google vendeu pra Trimble, tá? Não sei por que vendeu. Aí a Trimble, o que ela fez? Até 2017, ela manteve o SketchUp, é gratuito. Na versão computador, na versão desktop, tá? Que a gente chamava que era o SketchUp Make, a versão make. Aí não sei que raios, ela decidiu tirar a versão make do... Descontinuar, né? Que foi até 2017. E aí ela começou a cobrar, tá? O SketchUp Pro, né? E hoje, o SketchUp gratuito só tem na versão web. E nem o AutoCAD, né? Então, você tem que ter uma conta na Trimble pra poder usar o SketchUp web. O SketchUp online, tá? Eu tenho aqui a versão instalada do SketchUp Make, que é a última versão, que é a versão pro desktop, é SketchUp Make, tá? O que que acontece? Ela tem algumas limitações em relação a... A versão Pro, tá? A principal é o quê? É a questão de importar e exportar DWG, né? Porque muitas vezes a gente faz o projeto no CAD, importa as linhas pro SketchUp e aproveita a base. Só que a versão make, ela não permite fazer isso, tá? Ela não tem opção aqui, ó. Se você vir aqui em arquivo e importar, ela não tem opção de importar arquivos DWG, tá? Ela não tem opção. Tem que ser a versão Pro, tá? Deixa eu só... Tá? Então, eu vou entrar aqui no SketchUp, ó. Começar a modelar. Você tem que ter uma conta, né? Você pode aproveitar a sua conta do Google, ou acho que do Facebook também, tá bom? Eu tenho aqui a conta do Google, eu vou aproveitar a minha conta do Google, tá? Sempre manda esse código. Só confira aqui. Eu vou entrar aqui no Google, tá bom? 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 quer ver, ou se der esse problema aqui, pede para enviar ou você entra com a sua conta mesmo do... que você vai lá. Olha, não está deixando. Então eu vou tentar entrar com a minha conta mesmo da Trimble. Acho que eu tenho uma conta aqui. Vou botar a conta do Gmail, se não me engano. Pronto. Se quem não tiver, tem que se cadastrar, tá bom? Não sei por que não está indo. Não está deixando entrar. Agora foi. Ele está entrando. E aí, eu vou explicar para vocês aqui como que trabalha aqui na versão web, tá? Então, aqui você tem a página inicial, né? Você pode criar um arquivo novo. Aí, modelo simples. Não é método, né? Porque a gente trabalha em método geralmente. E aí, ele vai abrir aqui um desenho para a gente poder modelar, tá? Então, está aqui, ó. Então, como é que funciona? Ele é um pouco parecido com o SketchUp do computador, mas eu prefiro trabalhar na versão do computador, tá? Porque eu já estou acostumado, tá? Mas aqui também dá para trabalhar, né? Tem os principais botões aqui, tá bom? Então, aqui como é que funciona? Eles até mudaram o logotipo do SketchUp, né? Porque antigamente o SketchUp era vermelho. Esse logotipo aqui vermelho. Aí, agora mudou, né? Está esse azul aqui. Então, tá. Como é que funciona aqui? Vocês podem vir aqui sem nome, né? Vocês podem dar um nome para o projeto de vocês, né? Renomear, já digite o nome. Então, eu vou salvar aqui, por exemplo, como, sei lá, teste. Salvar. Ele salva na nuvem, né? A vantagem é essa. Você não precisa ter fim grave. Nem AutoCAD Web, né? Você salva na nuvem, tá? E ele vai salvando automático, né? Então, aqui é bem simples. O SketchUp, ele é bem mais fácil de aprender do que o AutoCAD, porque ele é intuitivo, tá? Como é que funciona? Se você quer fazer uma linha, ó. Você pega aqui a ferramenta lápis, tá? Você pode desenhar com lápis ou desenhar a mão livre, tá? Então, eu vou desenhar um lápis aqui só para vocês verem, tá? Então, eu pego aqui, ó. Rodinha para trás afasta, rodinha para frente e aproxima, tá? Então, aqui, ó. Eu tenho os eixos, né? Os meus três eixos. Então, se eu clicar aqui, ó. Repare que no SketchUp, o AutoCAD para desenhar reto é automático, tá? Então, é só você colocar em cima do eixo, ou se não, se você desenhar fora, ele automaticamente já alinha para você no eixo, ó. Ó, o eixo vermelho, eixo verde e o eixo azul que seria a altura, né? Então, vamos supor que eu vou fazer o container aqui 10 por 20, tá? Vou vir aqui, ó. 10. Aí, eu só alinho aqui, ó. 12. Aí, ó. Vermelho, né? 10. Eu fecho. Quando eu fecho, ó, ele faz uma face, tá? Aí, aqui, ó. Se eu quisesse fazer a parede, né? Do container. Eu venho aqui, ó. Eu tenho a ferramenta. Cadê a ferramenta? A ferramenta de... Seria o offset, que é chamada de equidistância, tá? Deixa eu só ver onde ela tá. Ela tá aqui, ó. Tem a ferramenta aqui, ó. Você clica aqui, ó. Tem a ferramenta de deslocar o equidistância. Ela é o offset. Aí, você clica dentro aqui da face, ó. E você abre. Tá vendo? Aí, você escolhe aqui, ó. A espessura. Vamos supor 0.1, por exemplo, tá? Ó. Tá vendo? Ele fez. Aí, vamos supor que a gente queira fazer... Levantar as paredes. Eu venho aqui de novo. Ó. Opção empurrar e puxar. Clica aqui. Vai ter esse símbolo. Quando você coloca o cursor em cima, ele fica pontilhado, né? Ele destaca. Clicou. Aí, você escolhe... Você levanta. Olha que legal. Aqui embaixo, ele mostra altura, tá vendo? Então, você pode colocar, por exemplo... Sei lá. 3 metros. É o que vai acontecer. Ele faz a parede, né? Ah, eu quero fazer o piso aqui, ó. O piso tem 10 centímetros. Posso pegar aqui. Clico, ó. Jogo 10 para cima. 0.1. Tá? Ó. Eu fiz aqui a face. Tá bom? E aí, você vai clicando aqui em salvar e vai... Vai trabalhando. Tá bom? Depois eu explico para vocês, com detalhe, as funções. Tá bom? Você pode também abrir um arquivo, né? Então, quer ver aqui, ó. Eu vou vir aqui, ó. A bag. Clica aqui em SketchUp. Quer ver? Vou pegar aqui, por exemplo, essa aqui da Luciana, que é a... Fazendo o download, ele vai abrir. Então, aqui já tem um projetinho pronto. Tá? Ó, que legal. Aqui tem uma casa que a gente fez aqui, alguns anos atrás. Acho que foi em 2018. Né? Que foi a proposta do curso. Aqui é uma linha de corte, né? Aqui tem a casinha, ó. Toda essa casa aqui foi desenhada no SketchUp. Então, tem uma pergolada aqui e tem uns... Eu não sei se tem móveis dentro. Acho que não tem. Não tem móveis. Tá vendo? Mas tem as esquadrias, né? Tá? Bem feitinha, né? Ó. Então, aqui é a ideia. Você pode colocar textura. Tá? E o mais legal, né? Acho que a principal vantagem do SketchUp é isso aqui, ó. É o famoso armazém 3D. Ok. É uma biblioteca online de blocos. Então, é o 3D Warehouse, que a gente chama. Então, aqui vocês têm uma infinidade, uma vastidão, um universo de blocos, de móveis que vocês podem... Tem das próprias empresas, fornecedores, né? É que eu não conheço essas empresas de design interiores, né? Mas elas compartilham aqui as suas coleções de piso, de móveis e também de próprios usuários que compartilham os seus projetos, tá? Então, por exemplo, se você vir aqui, ó. Digitar, por exemplo, qualquer coisa, né? Pode vir em categoria, né? Então, por exemplo, eu quero mobiliário. Então, sei lá. Eu vou digitar, por exemplo, ó. É... Tá vendo? Já mostra aqui, ó. Eu quero, por exemplo, estante. Ó. Tá vendo? Tem vários modelos, né? Ó. E aqui tem uma infinidade. E você pode importar o seu módulo, o seu projeto e aí trabalhar. Tá? Isso que é legal. Né? No AutoCAD, pra quem não conhece, o AutoCAD é aquele... Como é que é o nome? É... CardBlocks, né? O CardBlocks, ele... Só que ele é pago, né? Ele vende aqui na biblioteca, mas tem muito bloco gratuito também, né? O AutoCAD. Só que no 3D Warehouse tem muito mais opção, tá? Então, por exemplo, eu posso estar com o meu SketchUp aqui, ó. Eu posso baixar... Ah! Importante, né? Qual que é o arquivo no SketchUp do computador, né? Qual que é o formato de arquivo? É o formato SKP, tá? A gente vem aqui em salvar como, ó. SKP. Então, pra você transferir um arquivo de um lá pro outro, pra abrir no computador, é o formato SKP. E ali também tem as versões, tá vendo aqui, ó. Então, atualmente já tá no SketchUp, acho que 2021, se eu não me engano. Se a gente entrar aqui no site da Trimble, ele já tá na versão... Ele já tá na versão 2021, se eu não me engano, tá? Você vem aqui, ó. SketchUp Pro. Tá? SketchUp Pro. Então, vem aqui em todos os produtos. E aí, ó, ele mostra pra gente as versões, tá? Então, tem as versões 2020, 2021, né? Só que, infelizmente, a versão do computador... A versão Pro é a versão pro computador, tá? É a versão completa, tem todas as funcionalidades, tá? Então, aqui, você... Vamos ver aqui, ó. Planos e preços. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ó. Não é barato, tá? Então, pra vocês terem uma ideia, ó. Pra quem é... Pra uso pessoal, né? Somente web, tá vendo aqui, ó. Ó. Somente web. Gratuito, né? Agora, já tem aqui uma opção de 119 dólares por ano. Se você quiser a versão Pro, 300 dólares por ano. Dá mais ou menos aí 1.500 reais, né? 1.500 reais dividido por 12. Você vai ter um gasto aí de mais ou menos 120 reais, 150 reais por mês, pra poder usar o programa. Isso pra uso pessoal, né? Você não pode comercializar seus projetos. Agora, se for pra uso profissional, pra você comercializar, aí... Aí... A parada é outra, né? Por quê? Porque, ó. Já sobe pra 1.200, né? Dá mais ou menos... Nossa, fica caro, hein? 6.000 reais por ano, pra usar o SketchUp. Né? Então... Fica salgado, tá? É claro. Pra ensino superior, aí, fundamental. Tem a... Tem... Pra zerar par. Ah, olha interessante. Agora tá... Tá... Tá gratuito, tá? Mas a gente vai usar a versão web, porque é a versão... A versão gratuita. Quem quiser usar a versão pra computador, tem que ser a versão 2017, tá? Deixa eu ver se eu consigo entrar. É isso. Deixa eu ver se eu consigo entrar pra mostrar pra vocês as opções que tem pra download. Aqui, ó. Download, ó. Então, aqui, ó. Você pode baixar por... Por linguagem, tem em português, tá? Vou colocar isso aqui embaixo. Tá vendo? E aqui, ó. Já tá na versão 2021, né? Você pode baixar tanto pra Windows, como pra... 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 Pra Apple, né? E, ó. Olha só. Ainda eles... Disponibilizam ainda a versão made. A gente consegue fazer o download, tá? Então... Teoricamente, você consegue usar ainda a versão gratuita pro computador, tá? Eu não sei também com o tempo vai ficar. Mas, assim... Antigamente era gratuito, né? Eu acho que pode continuar usando. Tá? É... Eu uso aqui no trabalho essa versão... Essa versão... Essa versão... Essa versão made, né? Pra alguns projetinhos. Mas o certo seria usar uma versão paga, tá? Mas a empresa não quer comprar. Então, a gente se gira como pode, né? Enfim. Então, ó. Deixa eu mostrar pra vocês a versão... É... Do computador. A versão made, tá? Então, você vai abrir ela aqui. Ela fica com essa cara. Você vem aqui em visualizar a barra de ferramentas. Você pode colocar aqui algumas ferramentas aqui, que são as principais. Conjunto grande de ferramentas. Caixa de areia. Caixa de areia. Caixa de areia. Que mais? Isso aqui não é possível. É... Estilos é importante. Exibições também. Que mais? ferramentas de sólidos também é importante. E sombra. Cadê sombra? Eu acho que não tem sombra aqui. Ah, não tem. A gente avisa pra cá. Não tem sombra? Ah, tem aqui, ó, sombra. Sombra. Então, essas daqui são as principais ferramentas que eu uso, tá? Então, eu prefiro trabalhar aqui no... eu já tô acostumado a trabalhar na versão do computador, tá? Ela é mais fluida. Então, aqui, ó, você consegue trabalhar com mais facilidade, né? Então, aqui você tem aqui... você pode clicar no balde. Aqui você tem uma palheta de... bem interessante, ó. Tem que ter a palheta de... deixa eu me encarar aqui, ó, de materiais, né? Então, tem asfalto, tem madeira, né? Ó. Pode ir clicando aí. Dá pra inserir novas texturas. Eu vou explicar depois, tá? Né? Então, aí aqui também você pode fazer, por exemplo, tem cota, né? Você pode pegar as cotas aqui, ó. Puxar cota. Você pode colocar aqui... mas dá pra fazer... você pode colocar uma indicação aqui de coordenada, né? Não é o caso de vocês. É trabalhar com topografia, é... texto em 3D, né? Você pode colocar aqui, por exemplo, a caixa. Então, dá pra você trabalhar com texto em 3D aqui, né? Você pode girar o desenho, né? Então, por exemplo, se eu quiser girar ele aqui, ó. Tá vendo? O SketchUp usa o conceito do transferidor. Então, eu tenho que escolher o plano que eu quero girar. Então, imagina que você tem esse texto, eu quero girar ele assim, ó. Tá? Então, é o transferidor no eixo... no plano vermelho. Aí eu clico aqui até aqui, alinha, e aí eu giro, tá? Então, eu posso fazer várias coisas. Por que eu tô falando isso? Aqui você tem opção, você tá montando o seu projeto, né? Você pode, daqui, você vem aqui no 3D do AdHouse, obter modelo. Você pode baixar do... do... lá do Armazen, diretamente do Armazen pra cá, né? Pro seu programa. Só que você tem que estar logado, tá? Você vem aqui, ó, tem que entrar em conta. Entrar com a conta e logar. Por ser uma versão mais antiga, ela pode dar pausa, eles, tá? Então, eu vou tentar logar aqui com a minha... com a minha senha. Então, vamos ver se eu consigo. É, ó, tá? Às vezes ele dá pau. Então, nesse caso, o que a gente tem que fazer? A gente tem que baixar da internet e importar, como se fosse um bloco mesmo, tá? Aqui o legal que daria pra importar diretamente, mas eu acho que não vai dar. Deixa eu ver se eu consigo. ver se eu consigo. Foi, entrou. Ó, tô logado aqui, tá? Então, por exemplo, imagina que eu quero baixar aqui uma... um container mesmo. Um container. Ó, olha que bonito isso aqui, ó. Tá? E aqui você pode, também, é... você pode separar por produto ou por modelos, tá? Se você colocar modelos, tem mais opções, tá vendo aqui, ó? Aí tem esse modelo aqui bem, né, industrial mesmo, né? Bem bruto. E tem os modelos mais refinados, né? Seria esse aqui, né? Eu não sei qual vocês vão trabalhar, tá? Mas eu vou pegar esse aqui, ó. Vou pegar um bruto mesmo, de... indústria mesmo. Dá pra gente... pra gente ver. Ó, vou pegar esse aqui, né? Você vai clicar aqui, ó. Aí você vê o tamanho do arquivo, né? E outra coisa que dá pra fazer também, né? Você pode fazer o download. Clica aqui em download. Aí ele vai perguntar, você quer carregar diretamente no programa? Ó, sim. Ele vai fazer o download. Olha que interessante, ó. aí, ó. Você baixa o container, né? Já no tamanho correto, né? E aí é um abraço. É só você trabalhar em cima, tá? Então, o legal do SketchUp é isso. Ele tem muita opção, muitos modelos pra gente usar a nossa criatividade pra projetar, tá bom? E também, você não perde tempo modelando os móveis, né? A não ser que você queira alguma coisa do zero, né? alguma coisa... é... 100% é... não gosto de dizer... original, né? Autêntico. Mas... acho que dá pra aproveitar muita coisa. Eu prefiro aproveitar o que já tem e... e adaptar, tá? Tá? Enfim, essa... essa opção aqui, você pode também fazer isso pelo... 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 cadê, cadê? Até por aqui, né? Então, por exemplo, ó. Vou baixar aqui, por exemplo... sei lá, um carro. Vou baixar aqui, por exemplo, ó. Produtos. Produtos. Modelos. Ó. Eu tô em furniture, né? Tem que colocar em tudo, né? E pode ser móveis. Ó. Aí tem vários modelos, né? Tem... tem muito bem modelados e tem uns que são mais tostos, né? Aí vai depender do seu... do que você quer, tá? Vou pegar esse aqui, ó. Vermelinho aqui, ó. Ó, você tem que tomar cuidado, pessoal, com o quê? Ou... o pessoal reclama muito, ah, professor, eu tô com um problema no meu... no meu projeto, no meu modelo, que tá muito pesado. É assim, pessoal. O que pesa no SketchUp são justamente os blocos. A gente vai se empolgando com... com a qualidade dos materiais e vai baixando. Só que muitas vezes os alunos prestem atenção nisso aqui, ó. Tamanho do arquivo. Isso daqui é um... é uma bomba, ó. Por quê? Você vai importando, ele vai carregando. Só que quando você salva e fecha e abre de novo, aí você vai ver o pesadelo que é. Por quê? Às vezes o computador não aguenta. Então, não fica demorando pra... pra girar, né? Pra processar. Então, a dica que eu dou é o seguinte. Quando você for baixar um arquivo, tome cuidado com o tamanho dele, tá? Eu evito baixar arquivo com mais de um mega. Dois megas. Porque... não dá. Fica enviado. Então, eu tomo esse cuidado. Aqui não dá pra filtrar por tamanho. Tá vendo aqui, ó? Você consegue filtrar por popularidade, relevância e data de modificação. Eu acho que tem que ter uma opção aqui de... de tamanho de arquivo. Pra gente ter uma ideia, tá? Mas o pessoal é muito visual, né? Não se preocupa com o tamanho do arquivo. Se você tem um computador bom, beleza. Né? Agora... Se o seu computador for fraquinho, se a internet for... for... for lerda, você tá na roça, né? Porque... vai exigir muito. Então, tem que tomar cuidado com isso, beleza? Então, por exemplo, esse aqui de 25 MB, ó. Ele é muito detalhado. Vamos pegar esse aqui, ó. Tem um rápido. Ó. 8 MB. Claro. Quanto mais tosco, mais... mais leve vai ser o arquivo. Ó. Vou pegar esse aqui de 8 MB. Download. E aqui, ó. Você consegue escolher o formato do arquivo. Né? Outro... outro cuidado. Versões mais novas não abrem nas versões antigas. Então, você sempre procure baixar a versão mais... mais antiga possível. Então, eu vou baixar aqui a 2015. Ele vai fazer o download, né? Download. Aí, eu venho aqui no meu programa, ó. Né? Arquivo. Importar. Importar. Aí, você filtra aqui, ó. SKP. Que é o formato feature. Vem na pasta de downloads, ó. Fica amarelo. Importa. Demora um pouquinho pra carregar. Ó. E tá aqui, ó. Tá vendo? Tá muito certo, né? Tá aqui, ó. Repara que ele vem como bloco. Tá? Ó. Ele vem como um bloco. Que não esquece que a gente chama de grupo. Né? Ó. Tá vendo? Aí, você consegue trabalhar. Tá bom? Mas tem que tomar esse cuidado com o tamanho do arquivo, certo? Esse é o programa que a gente vai trabalhar. Porém, no mercado existem outros programas também que são concorrentes, né? A gente tem, por exemplo, um que é muito usado pra modelagem. Embora ele não seja especificamente pra isso. É o famoso Reddit, né? Deixa eu ver se eu tenho instalado aqui o Reddit. Tem. Ó. Então, o Reddit, ele serve pra quê? Pra você fazer o chamado de arquivos BIM, né? Building Information Modeling. Um modelo da informação da construção. É um projeto inteligente, né? Você faz a planta, ele já faz o 3D. Ele já faz os cortes, a chave, o orçamento, né? Tudo. Só que ele é mais voltado pro pessoal de edificações, né? Pessoal da arquitetura. Vocês são da arquitetura, mas vocês são do segmento de interiores. Então, o Reddit não é o forte dele, tá? Mas existem outros programas, inclusive... Não tenho licença. Outros programas que são específicos pra designers interiores. Quer um exemplo? Além do Reddit, né? A gente vai ter também... Deixa eu ver se ele vai... Não sei se ele vai... Acho que não vai abrir, não. Além do Reddit, a gente tem o famoso Promóvel, que é pra móveis planejados, né? É brasileiro. Então, você tem aqui... Também é um programa muito usado pra fazer... Especificamente pra fazer móveis planejados. Só que você faz por cômodo, por ambiente, né? Você pode fazer a casa inteira. Mas o legal dele é que ele tem um renderizador muito bom dentro dele, tá? E aí você consegue trabalhar com os móveis planejados. Tem também o ArchiCAD, se eu não me engano. Ó... Tem um ArchiCAD que é concorrente do Reddit, tá? Ou seja, tem o ArchiCAD que ele é da empresa Graphsoft, tá? ArchiCAD, tá vendo aqui, ó... Ele é concorrente do... 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 E também tem os programas de modelagem 3D, que é do segmento de SketchUp. Por exemplo, o 3DS Max, que é da Microsoft, fazer animação. A Microsoft tem o Blender, que é gratuito. Blender 3D. O pessoal também usa muito na arquitetura. Então, existem vários programas para trabalhar com modelagem 3D. Se você jogar aqui no Google, programas, modelagem, 3D. Existem uma infinidade de programas para trabalhar com 3D. Tem o Blender, existem vários. E, por último, tem alguns programinhas que são específicos para designers interiores, que são gratuitos. Um que eu gosto de usar bastante é esse daqui. É o Switch Home 3D. Ele é um programinha bem simples, ele é um programinha bem básico. Mas eu abri ele aqui. Ele não dá para apresentar um projeto de forma exclusiva com ele, só com ele. Mas para você fazer um projeto preliminar, um estudo básico, ele é muito bom. Por quê? Porque ele já tem aqui uma biblioteca bem grande de imóveis. Talvez tenha coisas que não atendam especificamente o que vocês precisam, como técnico de design, decoradores. Mas, por exemplo, ele já tem a opção aqui de você desenhar a parede por inteiro. Está vendo? Aqui em cima, você desenha a planta. E aqui embaixo, você já tem o 3D. Mas ele é um 3D travado. Você não consegue editar o 3D. Você só trabalha aqui no 2D. Então, você consegue fazer aqui, por exemplo, criar um cômodo. Você vai inserindo os elementos. Você pode filtrar aqui, por exemplo, a porta e janelas. Pega a janela, joga aqui. Ele é bem simples. Ao contrário. Está vendo? Aqui é uma janela. Aí você pode colocar uma porta aqui. E ir trabalhando. Você pode colocar a textura. Seleciona a parede. Pelas paredes com shift. Propriedades. Cadê? Cadê? Tem a opção aqui de propriedades. Deixa eu ver aqui. Modificar a parede, desculpa. Está vendo aqui? Você tem a opção aqui de textura. Você pode colocar uma textura qualquer aqui. Sei lá. Colocar. Ok. E o piso. Você seleciona o piso. Já te dá a área em metros quadrados. Modificar o piso. Como? Tanto a textura. Colocar uma madeira aqui. Está vendo? E aí você trabalha com ele. Ele é simples. Mas dá para fazer bastante coisa. Você pode também adicionar escada. Tem uma escada aqui. Uma escada. Pode colocar uma escada aqui. Está vendo? E aí colocar o nível. Por exemplo. Posso selecionar tudo aqui. Vou CTRL C. Aí eu venho aqui. Adicionar nível. Cadê? Cadê? Plano. Calma aí. Cadê plano? Tem a opção de criar no plano. Plano. Adicionar nível. Adicionar nível. Está vendo? Nível 0 é o térreo. Nível 1. Aqui. Eu dou o CTRL V. Ele encaixa certinho. Eu só falo essa. Olha lá. Ele automaticamente. Aí vocês vão mobiliando conforme vocês. Vocês. Vocês querem. Então dá para fazer bastante coisa com esse programinha. Eu gosto dele justamente pela simplicidade dele. Ele é muito mais rápido que o SketchUp para você montar alguma coisa. Então. Dá para você trabalhar. E no meu canal. Já tenho tudo aqui explicando para vocês. Então. Eu vou mostrar para vocês aqui. O que a gente vai fazer na próxima aula. Eu vou passar uma kitnet. E a gente vai treinar o SketchUp na kitnet. Mas eu já tenho um vídeo explicando. São três vídeos. São três vídeos aqui. Deixa eu. Deixa eu entrar. Eu sou. Você está logado para vocês verem. Ó. Você vem aqui. Digita aqui. Professor Bruno. Corniolo. Antes era RBcard. Mas eu mudei para o meu nome mesmo. Aí você vem aqui. E tem uma playlist. Chamada. Cadê? Cadê a playlist aqui. Eu estou fazendo um minicurso SketchUp para o mês. Mas já tem um pronto aqui. Que é online. Deixa eu achar aqui. Só achar. Tem tanta coisa que às vezes me perco. Ó. Tem um curso básico. Tá. Que é o SketchUp 8 Pro. Tem uma playlist aqui. Que tem todas as aulas. Instalando. Tem aqui. Inserindo janelas. Eu faço uma casinha. Tá. Essa aqui é a versão mais detalhada. E tem uma versão mais rápida. E essa daqui. Aqui. Desenhando kitnet em 2D e 3D. Você entra nessa playlist. É o que a gente vai fazer. A gente vai fazer exatamente esse. Esse exercício. Tá. Então. Essa daqui. É o kitnet no Cade. É o que a gente fez no semestre passado. E essa daqui é para o RDPI 3. Mesma coisa. A mesma kitnet que a gente usou no semestre passado. Aí é que eu ensino a mexer no online. Tá. Então. São 3 vídeos. Tá. Então. Eu explico. Eu vou fazer também. Tá. Vocês vão acompanhar. Mas. Já está disponível aqui no. No YouTube. Para vocês acompanharem. Tá. Então. A primeira aula é levantar as paredes da textura. A segunda aula. Deixa eu ver o que que é. É colocar os blocos. Tá. Eu ensino a colocar os blocos. E o terceiro é acabamento. Fazer corte. Fazer vista. Colocar cota. Né. Então. Eu ensino tudo aí. Para mexer. Só falta renderização quem não tem. Tá. Não tem no SketchUp. A renderização. Tá bom. E tem também. Para quem quiser também. Usar o Switch Home 3D. Tem uma playlist bem completa. Na verdade. Eu acho que é o único curso brasileiro que tem no Switch Home. Deixa eu voltar aqui. Que é. Cadê. Cadê, cadê. Tem uma playlist que é só para Switch Home. Aqui ó. Curso Switch Home 3D. Então aqui ó. Tem todas as. Onde eu estou falando. Tem todas as. As aulas. Tá vendo aqui ó. Instalação do programa. Criação de. São 16 aulas. Tá. Criação de pisos. Inserção de esquadrias. Aplicação de poli-texturas. Tá. Então. Eu vou fazer um pouco de diferente. Sistema. Eu vou. Eu vou reservar duas aulas. Para a gente usar o Switch Home. Tá. A gente usa o Switch Home. E depois a gente começa a trabalhar no. No Spectrum. É só para vocês terem uma noção. Tá. Esse vídeo aqui é bem legal. Acho que o mais vocês sabem. Que é. Criando um acaso em 30 minutos. Então. Eu queria que todo. Já é antigo esse vídeo. Já vai fazer 5 anos. Mas. Tá vendo. Como criar uma. Ele também tem um renderizador também ó. Deixa eu ver aqui ó. Minha mente. Deixa eu achar aqui ó. Renderização. Também é bacaninho. Você consegue fazer. Ó. Aqui tem uma casinha que eu fiz. Aí você consegue. Ele tem um renderizador né. É. Mediano. Mas também dá para você fazer vídeo nele. Você consegue fazer a animação. Como se fosse. Entrando na casa né. O observador. Deixa eu ver. Tá vendo. Ó. Você vai fazendo o trajeto. Né. Até o observador. E aí você. Ó. E aí você exporta o vídeo. Né. Você pode exportar o vídeo. Eu faço um exemplo aqui. Olha que legal. Tá vendo. Esse programa ele. Ele na verdade ele é bem antigo. Ele já tem uns 20 anos. Mas. Na época que ele foi lançado. Ele era né. Era lá nos anos 90. Ele era. Foi uma revolução. Mas depois ele foi ficando defasado. Mas. Até hoje o pessoal. É. Atualiza ele. Né. Porque ele é feito em Java né. Em JavaScript. Tá. Então a gente vai primeiro trabalhar com esse programa. E depois na próxima aula a gente. Duas aulas a gente começa o. O SketchUp. Tá. Passados dois meses. Né. Então a gente tá em. Fevereiro. Março. Até finalzinho de março. Comecinho de abril. Eu ensino vocês. A partir de abril. Até o final da disciplina. É só o TCC. Pra vocês. Trabalharem no TCC de vocês. Tá. Beleza pessoal. Então é isso que eu queria mostrar. Vocês tem alguma dúvida. Tá. Vou baixar aqui ó. Sou. Você de presença. Oi. É. É. Esse semestre. Então a gente não vai mexer em AutoCAD. Né. Só vai ser no SketchUp. É. Talvez eu use o AutoCAD. Só pra fazer um arremate. Alguma coisa na planta. Pra importar. Mas é só 3D. Aham. Ok. AutoCAD aqui é só pra auxiliar. Não é o principal não. Ele é secundário. É. Entendi. Beleza pessoal. Então. Por incrível que pareça. Eu acho que essa disciplina é mais fácil que AutoCAD. Porque os programas eles são. Eu não sei. Eles são mais intuitivos. Né. A modelagem. Mais fácil de aprender. Tá. Beleza pessoal. Então. Já tive aula com vocês. A filminha é bacana. Né. A gente se deu bem sem esse passado. Então. Espero aí que vocês. Continuem. Né. Já estão na reta final. Mesmo com esse problema aí do Covid. E tal. A gente não sabia que isso é mesmo. Sabia que isso é assim até agora. Né. Mas. O que vocês precisarem. Eu estou disponível pra ajudar. Pode me mandar mensagem no chat. No. No e-mail. Tá. Eu estou disponível pra atender vocês. Quando vocês. Precisarem. Tá. Tudo bem? Então. A gente. Encerra por aqui. A gente volta na. Quer dizer. Vocês voltam na. Eu não sei. Acho que a turma inteira. Eu não sei se está a turma inteira. Aí a gente volta semana que vem. Tá bom? Tá. Tá bom. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Aparentemente aqui só está a turma B. Pronto. Aí. Foi isso. Eu acho que vai ser assim. Tá bom. Beleza. Boa noite. Boa noite. Aí eu vou te mandar uma mensagem. Você me passa, por favor? Passo. Depois eu passo. Tá bom. Muito obrigada. Tá. Tchau. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. A gente vai. Giovanna, Vera, Natália, Jefferson, Moisés, Moni. O que mais? Boa noite, pessoal. Até. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. 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 Tchau.